A auditoria dentro daquilo que você já pediu. Não, aí que está. Pode até complementar o que ela está questionando. Não seria nem a auditoria, seria a checagem do voto. É a possibilidade de checagem. O lance é que o voto eletrônico é uma coisa etérea. A gente não vê, a gente não vê. Você bota lá o voto na urna eletrônica e vai para o ar. Aí chega o resultado. Eu já fiz, inclusive, vídeo dizendo que o problema não é na urna, o problema é na contagem final. É um liquidificador que se bota um monte de coisa lá e a gente não sabe que suco sai. A gente não até pode ser na urna. Você pode digitar lá um número para o senador. A foto dele apareceu, mas quem garante que o sistema está sendo computado? Porque a gente não tem. E, na verdade, eu acho inadequado o uso da palavra auditável. O auditável vem de auditoria. A auditoria é uma conferência posterior. O que acho que a população está querendo, na verdade, é uma contagem pública de votos. Ou seja, é contável. O voto precisa ser contável. E há 25 anos tiraram do eleitorado brasileiro o direito de ver os votos, efetivamente. O papel, não é questão de você ver o papel. É mais de você poder contar e conferir. Porque vai para um computador e todo mundo sabe que um computador é programável. Pode sair de lá qualquer coisa.